Aí galera, depois daquela foto lá que eu coloquei do caminhão descendo a serra, vamos ver se eu consigo explicar um pouco essas faixas aí, porque tem uns cabos aí que fugiram da outra escola aí, talvez eu erre, né, mas eu vou tentar acertar, talvez eu só lembro, né, porque faz muitos anos, né, que a gente sabe que, deixa eu arrumar aqui, aqui melhor, aí a gente sabe o que pode e o que não pode, mas a gente não sabe explicar, né, aí estão vendo aí a faixa contínua no meio da pista, ou seja, essas duas faixas amarelas aí, ó, fica aí, não pode ultrapassar nem de lá e nem daqui, nem os carros que vêm de lá e nem os carros daqui, não pode ultrapassar de jeito nenhum, né, então, faixa contínua, dos dois lados aí, ó, não pode passar não, além da faixa tem a placa ali, ó, essas placas que são em vermelho e branco são placas de proibição, toda placa que tem a cor vermelha e branca são placas de proibição, essas azul e branca aí, ó, são placas de orientação, certo, pra quem não lembra, a faixa branca do lado da pista, faixa de orientação, orientando onde determina a pista e o acostamento, correto, correto? Aquelas faixa de amarela e preta que vocês estão vendo aí, ó, é, toda que for amarela e preta, são faixas, é, são placas, é, de advertência, pode ver, ó, pode ver, ó, cruzamento de nível, divisão da pista, são placas de advertência, amarela e preta, correto? Daí tem outras, que é branca e preta, que é educativa, tem, que nem essas aqui são de, é, verde, ó, que vocês estão vendo ali, verde e branca, que são placas de, é, informação, né, no caso de, de lugar, essas coisas, mais ou menos isso, essa aí não lembra bem direito como que é, essa verde e branca aí, mas é, sendo de vez, é, é alguma coisa assim, né. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o ponto em questão ali é as faixas, a sinalização horizontal, sinalização horizontal é toda a sinalização que é colocada no chão, né, tá no chão, então é chamada de sinalização horizontal, e as que são placas, e coisas são sinalização vertical. Tem muitas falhas aí, que vocês podem ver no meio da faixa aí, ó, que às vezes aí... Obrigado. Olha aqui, ó, a faixa pontilhada, seccionada do meu lado, então eu posso ultrapassar, o cara que vem de lá pra cá não pode não, porque a faixa dele tá contínua, ó, ó, aqui já termina o meu ponto de ultrapassagem, agora eu não posso ultrapassar, o cara que vem de lá pode, certo, é o cara que vem... e agora, Jair, não tem nem lá e nem aqui, ó, olha aqui, ó, um pedacinho, aqui os dois podem ultrapassar, tanto de lá que ele é de cá, certo, ó, aqui, ó, aqui eu posso ultrapassar, o cara que vem de lá não pode, certo, são pequenos pontos, ó, aqui determina a mudança, aqui eu já não posso, eu não posso, o cara pode, quem vem de lá pode ultrapassar, quem vai daqui pra lá não pode. Ó, essas brancas, placa branca e preta, são placas educativas, use o cinto, não sei o que, não use isso, não sei o que, não sei o que, são placas educativas, ó, azul e branca, placa de orientação, vocês estão vendo, ó, faixa, interrompida, é cruzamento de via, ó, tá vendo ali que tem um pedacinho que cruza, aqui ela fica falha, ó, ó, aqui não tem, ó, então é sinal que passa o vírgula ali, é um interrompimento ali pra cruzamento de fase, aqui, ó, nenhum dos dois pode ultrapassar, ó, certo, aqui tá com falha, tá com falha porque tá em reforma só, placa de advertência, amarela e preta, isso aí é facinho, tem aquele deslivrinho que você compra nas bancas, isso aí é, dá nojo falar, viu, isso aí é básico, ó, aqui eu posso ultrapassar, o cara não pode, independente de onde tiver, é, é claro que evidentemente dentro da segurança, né, aqui, ó, só seccionada, os dois podem ultrapassar, quem vem de lá e quem vai daqui pra lá, só que é aquela coisa, você vai fazer isso dentro da sua segurança, não é porque a faixa tá a favor que você pode ultrapassar, vai vindo um cara que vai lá, vai dizer, não, é, 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 eu posso ultrapassar, se lá, se o cara vai pro mato, não, pra ultrapassar, na segunda, que ele tá dizendo que é permitido ultrapassar, não que você deve ultrapassar, existe uma certa regra nesse sentido, né, pode ultrapassar, é permitido ultrapassar e deve ultrapassar, beleza, galera, só uma, uma perda, uma passadinha por cima, assim, pra tirar umas dúvidas aí de algumas pessoas aí que estavam discutindo a respeito de faixa, e é simples, é, não tem segredo, e quem quiser saber melhor, é só procurar no, aqueles livrinhos que vendam, que valiam, pra fazer autoescola, que é facinho, isso aí.